Olá, meu nome é Vinícius Botelho e eu sou pesquisador júnior do GESEL. Neste vídeo vou apresentar o artigo intitulado Usinas hidrelétricas reversíveis no contexto da transição energética da Nova Zelândia, publicado na agência Canal Energia. O artigo foi escrito pelo professor Nivaldi de Castro, coordenador do GESEL, Roberto Brandão, pesquisador sênior do GESEL, Ana Carolina Chaves, pesquisadora do GESEL, e por mim. No contexto da transição energética, a Nova Zelândia é um país que merece o destaque de análise, devido às políticas públicas adotadas em direção a uma economia de baixo carbono. Nesse sentido, a atuação do Estado é central, e o governo está empenhado em tornar o país um líder mundial em ações de mudança climática. Para tanto, a meta de redução de emissões de gases de efeito estufa até 2050 foi transformada em lei, conhecida como Lei Carbono Zero, que traz, dentre outras, a meta de zero emissões líquidas de todos os gases de efeito estufa, exceto o metano biogênico, proveniente do setor de agricultura, que terá uma redução gradual devido à dificuldade de uma transição acelerada. Assim, espera-se que, com a eletrificação dos setores, o aumento crescente da demanda energética e o aumento da participação das energias renováveis e intermitentes, irão surgir uma série de desafios regulatórios, operativos e econômicos para o sistema elétrico neozelandês. Dentre estes, ressaltam-se a garantia de suprimento de energia e o fornecimento de potência em horários de pico. Dentre as tecnologias capazes de fornecer tais serviços, destacam-se as usinas hidrelétricas reversíveis, hoje a mais madura e barata forma de armazenamento de energia em grande escala no mundo. As usinas hidrelétricas reversíveis são fontes hidrelétricas dinâmicas que permitem o armazenamento de água em horários com pouca demanda para a posterior geração de energia em horários de ponta. Essa dinâmica de funcionamento pode ser utilizada para ciclos de operação sazonais ou até plurianuais. A versatilidade dá às OHRs um papel central nos estudos da Nova Zelândia, haja vista a crescente e promissora inserção de fontes renováveis e intermitentes e a necessidade de solucionar os problemas gerados por anos secos, que podem ser ainda mais impactantes em um futuro de maior dependência do abastecimento elétrico, coincidindo com períodos de inverno. Atualmente, há um grande projeto em estudo de implantação, cujo investimento feito pelo governo foi da ordem de 30 milhões de dólares. Neste projeto, localizado na região de Otago, no rio Onslan, a OHR teria a potência instalada de 1 gigawatt e uma capacidade de geração de 5.000 a 7.000 gigawatt-hora. Com essas características, seria possível armazenar uma quantidade de energia equivalente à soma de todas as usinas hidrelétricas do país. Em termos comparativos, assim como o Brasil, a Nova Zelândia é um país com elevado potencial energético, principalmente de fontes renováveis, e possui ainda um extenso sistema de linhas de transmissão, que interligam as ilhas norte e sul do país, garantindo o melhor aproveitamento energético. Assim, apesar da diferença de escala entre o Brasil e a Nova Zelândia, haja vista que o território neozelandês possui área total de aproximadamente 268.000 km² e população estimada de 5 milhões de habitantes, seus sistemas elétricos possuem pontos de similaridade. Isso faz com que esse caso apresente lições estratégicas para o desenvolvimento dessa tecnologia no sistema elétrico brasileiro. Para ler o artigo na íntegra, acesse nosso site.